DJ Arabejei O mais frio nos beats Sem fofoca, sem cuchava sem carros sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cuchava sem carros sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer no assomaro no, na cama, na cama, na cama, na cama D-d-d-dj era do gelo, o mais frio dos beats.